Eleições CFM 2024 Seja bem-vindo ao tutorial e aprenda a como se cadastrar no Sistema dos Conselhos de Medicina. A nossa plataforma de entrada é a plataforma SEI Medicina. Este é o primeiro passo para o registro da sua chapa nas eleições CFM 2024. Acesse portal sei.cfm.org.br Clique no menu para o cidadão e ao lado em Cadastro de Usuários Externo. Preencha o formulário disponível na página. Em seguida, você receberá um e-mail com a solicitação de alguns documentos. Envie a documentação para análise. Em até 48 horas, o seu cadastro será liberado. O período para o registro vai de 3 a 10 de junho de 2024. As eleições CFM 2024 serão realizadas em 6 e 7 de agosto. Em cada dia, a votação ocorre de 8 às 20 horas. Sempre em formato online. Acesse eleições.cfm.org.br para mais detalhes. Participe das eleições CFM 2024 e contribua com o fortalecimento da medicina brasileira. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios. Aperfeiçoando práticas.